O que eu achei, o que era antivíduo? O que eu achei, o que era antivíduo? Mas na paz não, nada é tão frio Tem um monte de tensão na hora São duas que totalmente se parava E há um desejo que dá ação E se revela tão vazio Intensivamente Na voz da luz e na escuridão Eu achei que era tão difícil Pagar Vem que eu cortei Vem que eu cortei As palmas eram de festim Mas não faz mal Nada é tão ruim Vem o ritmo da canção na hora São duas casas totalmente separadas Que há um desejo que dá ação E se revela tão vazio E se revela tão vazio Vestilosamente A voz da luz e na escuridão Mas não faz mal Nada é tão vazio Vem o ritmo da canção na hora São duas casas totalmente separadas A voz da luz e na escuridão E se revela tão vazio E se revela tão vazio Que há um desejo E se revela tão vazio E se revela tão vazio Vem o ritmo da canção na escuridão Beleza Valeu